Hoje não vou falar sobre campanha eleitoral. Vou falar sobre coragem. Sobre aquela coragem que faz com que algumas pessoas sejam capazes de superar desafios e ir cada vez mais longe. A coragem que é a atitude de tantos brasileiros que enfrentam suas dificuldades de cabeça erguida. A coragem que fez de Eduardo Campos uma pessoa tão admirada por todo o Brasil e um líder em nosso partido. Coragem pra mudar. E assim ficou pronto para outros lugares endi